Vamos, mãe. Eu estou atrasado, velho. Oi, mãe. Oi. Você está já ou não? Eu estou atrasado. A gente precisa ir. Minha aula começa às duas horas. São 11h15 e aí tem que comprar os materiais ainda. Nossa, vamos lá então. Vamos? Eu estou te esperando, ok? Ok. Pois é, gente. Vocês acabaram de ouvir o que eu falei, mano. Eu estou atrasado para a minha aula. Que engraçado falar isso. Eu não falo isso desde 2015, velho. Que foi o ano que eu me formei, que eu terminei o terceiro ano e que eu concluí os meus estudos. E desde 2015 eu não estudo mais nada. Eu não fiz faculdade, não fiz mais curso nenhum. Isso porque o YouTube me toma muito tempo, entendeu? Então eu literalmente não tinha tempo para nada. Era só vídeo no YouTube dia e noite. E agora que eu consegui crescer o meu canal, eu decidi voltar a estudar. Agora que eu tenho um tempinho livre, eu decidi colocar isso em conhecimento. Obviamente ainda não é uma faculdade porque o YouTube ainda toma muito tempo no meu dia. Mas eu acho que conhecimento nunca é demais. Então eu decidi entrar em alguns cursinhos, falar novas línguas, aprender novas coisas. Talvez até estudar algumas coisas que tenham relação com o YouTube. Olha só que legal. E logo no meu primeiro dia de aula, eu já estou extremamente atrasado. E o mais engraçado disso tudo é que eu ainda nem comprei meus materiais. A minha aula começa daqui mais ou menos 2 horas e meia. E eu ainda nem tenho materiais, velho. Então eu vou dar um pulinho no shopping agora com a minha mãe. Ela vai me ajudar a escolher algumas coisas como lápis, papel, caneta, caderno, mochila... Tudo aquilo que eu usava lá em 2015 quando eu estudava, mano. Eu vou admitir pra vocês, velho. Eu estou um pouco feliz, na verdade. Estou um pouco animado. Vai ser legal fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. E com 20 anos agora, eu estou voltando a estudar. Só a minha mãe sabe o quanto tempo o YouTube toma no dia, né mãe? É. E aí, depois de alguns anos que eu terminei minha escola... 2015, né? Agora eu estou voltando a estudar. Ah, você está se sentindo orgulhosa? Ah, eu estou. Eu acho legal. Porque como você mesmo falou, o conhecimento sempre é bom. Uhum, nunca é demais, né? Inclusive até a minha mãe pensa em fazer faculdade, né mãe? Sim. Voltar a fazer, né? Que eu tive trancada. Pois é. Essa história é um pouco triste, mas eu vou contar depois. Mas enfim. O que importa mesmo é que hoje eu estou voltando a estudar. Estou voltando para a escola. Eu vou fazer um curso que dura mais ou menos uns 2 meses. É uma coisa básica ainda. Mas eu estou testando para ver se eu vou se adaptar com a rotina do YouTube. E a rotina de fazer uma escola, entendeu? Na verdade é só um teste para ver se talvez eu aguente uma faculdade. Mas eu acho que faculdade ainda é impossível para mim. Porque eu sempre tenho que estar viajando, fazendo um monte de coisa. Mas enfim. Vou parar de enrolar aqui. A gente está atasado. A gente tem que ir logo para o shopping. Mas antes de mais nada eu quero pedir para todo mundo clicar demais no like, velho. Estoura esse vídeo de like. Vamos chegar nesse vídeo que é 100 likes porque merece. Eu estou feliz para caramba. Então por favor, clica no gostei. Também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Todo dia tem conteúdo novo para vocês aqui há alguns anos já. Então se inscreve. Vê aí se você está inscrito no canal. E agora sem mais rolação. Partiu porque eu estou muito atrasado. A gente tem que comprar um monte de coisa ainda. Lembrando da bolsinha que eu falei para vocês que tem me ajudado muito. Eu sei que tem muita gente que não gosta, velho. Mas essa bolsinha aqui, ela me ajuda a carregar todas as minhas coisas. E tipo, é tudo muito mais prático. Fora que eu consigo colocar minha carteira. Eu consigo colocar tudo que tipo... Ah, sei lá. Eu preciso, tá ligado? Mas enfim, gente. Eu estou muito atrasado mesmo. E eu até estou com medo de chegar atrasado na minha aula. No primeiro dia de aula, mano. O carro está sujo pra caramba. Mas o que importa é que agora eu acho que finalmente a gente está podendo ir. Sabe como é que é mulher, né? Fica se atrasando, fica se arrumando e tudo mais. Mas beleza. Vamos deixar aqui em trás. Olha como é prático, gente. Dá pra botar tudo aqui dentro. Aí não fica perdendo, entendeu? Ainda mais eu que perco chave dia e noite, né mãe? Aham. Bora? Partiu. Chegamos, gente. Finalmente, velho. Nossa, o trânsito estava complicado. Mas o que importa é que a gente chegou e agora eu estou animado. Vamos comprar meus materiais escolares. Mãe, você lembra como eu ficava feliz quando eu ia comprar os materiais escolares? Lembra. Eu ficava ansioso. Sempre ficava vendo tudo organizando, né? Saudade, inclusive, do tempo de criança, né? Nossa, era muita empolgação, né? Eu não podia comprar o que eu queria, né? Não podia, porque a gente não tinha condições, né? Era os mais baratos que a gente conseguia comprar. Faber Castell nunca ganha um Faber Castell. Nunca. Qual a marca que a gente pegava? A gente pegava as marcas mais baratas, né? As marcas mais inferiores, né? Mais baratas. O que dava, né? O que dava. Mas fomos muito felizes. Com certeza. E é exatamente por isso que hoje eu vou pegar literalmente o que eu quiser sem me importar, entendeu? Já faz alguns anos que eu não compro material escolar. Então hoje eu não vou economizar. Eu prometo pra vocês. Bom, gente. Já cheguei aqui na Livraria Curitiba, que é onde eu vou comprar meus materiais. E tipo assim... Tá muito caro as mochilas, velho. Acho que eu não vou comprar mochilas. Não vai precisar, não. Eu vou comprar caderno, lápis e caneta. Eu acho que é isso que precisa. Ah, mas eu acho que é isso que eu vou precisar, né? Lápis, caneta e caderno. Nada demais. Eu acho que sim. Hum, então vamos escolher uma caneta aí. É aqui que escolhe a caneta? Aqui, olha. Pode ser essa da Bic, que é bom, né? Bic mesmo? É. Pega a linha. Ponta fina. Uma só assim eu lembrei. O que é isso? Diferente. Mas será que ela é a caneta mesmo? Dezoito reais, mãe. Tá sacanagem, né? É. Aqui tem mais barato. Eu lembro que eu gostava de ponta fina, mas não é porque era caro. Opa. Olha a ponta fina aqui, olha. Ponta fina? Hum, mas eu quero essa aqui, olha. Pode ser? Essa é a que eu usava na época de escola. Aham. Pode ser? Tá. Ai meu Deus. Pega uma dessas então. Lápis também é bom, né? Lápis, borracha, borracha do Star Wars. É. Não? Pontador precisa, será? É bom não é um pontadorzinho? Nunca sabe, né? É. Você quer lápis ou você quer lapiseira? Lapiseira é muito frescura pra mim. Não precisa de lapiseira. Aqui, olha. Vai ser verde aqui com borracha. Já tem borracha, beleza. E um pontadorzinho? Um pontador eu vou pegar um legal. Vou pegar esse globo aqui, olha. Pode ser? Ah, esse é bonitinho. Tá. Aí. Beleza. Agora a gente tem que achar um caderno. Bom, gente. Prontinho. Já compramos tudo que a gente precisava. Agora a gente só precisa ir pra casa. Eu estou muito atrasado. Isso porque alguém aqui decidiu que a gente fosse almoçar aqui no shopping. Comer um macarrão e tudo mais. E lá em casa, quando a gente chegar, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Eu fiquei sabendo, na verdade, que o curso que eu vou fazer não precisava de tudo que eu comprei de material. Mas não tem problema. Vai ficar lá. Caso eu não precise, o Gabriel usa. Tem problema. Mas enfim, vamos pra casa, amigo. Tá na hora, gente. Eu tenho que correr. Começa as duas horas. Agora são 1h10, velho. Eu estou muito ferrado. Mas tudo bem. Beleza, gente. Já cheguei em casa. Demorou um pouquinho, mas eu continuo atrasado. Falta apenas meia hora pra começar a minha aula. Eu ainda tenho que finalizar esse vídeo aqui. Mandar pro editor. E aí correr pra escola. Porque hoje começa o meu curso. Eu de verdade queria poder filmar pra vocês. Eu não sei se pode ou não. Eu vou chegar hoje na escola então e perguntar se eu tenho a sensação de filmar lá dentro. Caso eles deixem, eu quero saber se vocês querem ou não que eu filme dentro da escola. Como é o meu curso e tudo mais. Porque obviamente é um conteúdo a mais que eu consigo trazer pra vocês. Então clica no like se vocês querem que eu pelo menos tente gravar lá dentro da escola. Como é que vai ser meu dia a dia e tudo mais. Esse curso vai demorar apenas 2 meses. Então é uma coisa rapidinha. Mas com certeza vai ser uma nova fase na minha vida que vai passar assim. Mas vai ser muito legal, eu tenho certeza. Mas então tá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu comprei, tá ligado? Eu comprei até que fiz bastante coisa. Eu acho que não precisava disso tudo não, mas eu comprei. Se liga. Eu não comprei mochila porque eu acho que não precisa, tá ligado? Se levar só o caderno e as coisas aqui, acho que já tá ótimo. Enfim, eu comprei aqui... Meu Deus, agora que eu vi o preço. R$41,00. Nossa senhora, eu nem tinha visto o preço. Eu só peguei. Eu gosto de carro, né? Eu peguei porque eu achei bonito. Mas enfim, tem que ter figurinha pelo menos. Vai, de carro. Ah, tem um post aqui. Hum, massa. Esse aqui eu vou usar. Mas beleza. Figurinha de carro não tem, infelizmente. Mas é um caderno aqui bonitinho. Se eu não me engano são 8 matérias. Deixa eu tomar uma olhadinha. 10 matérias. Eu acho que já vai ser suficiente. Eu também aqui comprei um apontador muito legal que parece um lobo, um planeta Terra. Ótimo. Aqui também canetas que foi exagerado, mas é sempre bom ter mais. E também lápis. Esse daqui basicamente vai ser o material. Hoje eu vou usar a mochila do Gabriel. Espero que ele me empreste. Vou lá em cima agora perguntar se eu posso ou não usar a mochila dele, porque o Gabriel tem um pouco de ciúmes dos materiais dele, entendeu? Mas enfim, gente. 1h30. Minha aula começa em 28 minutos. Eu nem me arrumei ainda. Talvez eu vá assim, mas eu preciso fazer algumas coisas antes de ir. Deixa eu falar com o Gabriel. Vê se ele pelo menos deixa eu utilizar os materiais dele, né? Na verdade é a mochila. Certeza que ele tá jogando aqui no computador, né? Ah, que dúvida, né? Caramba. Gabriel? Beleza, mano? Tá fazendo live aí, irmão? Não. Então tá, depois que você terminar aí pode jogar todas essas coisas lá embaixo, tá? Viu? É, tô indo pro meu curso agora. Posso usar tua mochila? Curso. É, vou começar meu curso hoje. Faz o quê? Ué, como é que você não sabe o curso que teu irmão vai fazer, velho? Mas tá, e aí? Tá jogando stickzinho? Então vai fazer live ou não? Então faz aí. Valeu, tô indo. Até mais tarde. Bom jogo aí, né? Só isso que você faz de um tempo. Ai meu Deus. Logo no primeiro dia de aula eu já vou me atrasar, velho. Eu não acredito. Só que eu não posso chegar atrasado. Esse que é o problema. Justo no primeiro dia, o que os professores vão achar que eu sou, velho? Eu já sou youtuber, né? Uma coisa que o professor acha que não deve gostar muito agora. Mas... Pra se atrasar... Mãe! Cadê a mochila do Gabriel? Tá. Tá aí embaixo? Eu preciso dela, né? Mas pra quê? Pra levar? Você não vai precisar levar o telefone. É. Acho que os primeiros dias nunca tem nada, né? Não. Só leva a caneta porque eles dão a costila. Hum... Tá, então... Caneta e lápis. Tá, então eu vou escolher uma roupa pra eu ir, tá? Tô um pouco atrasado. O cheiro dele tá aqui, mas a mochila do Gabriel tá cheia de coisa. Bom, eu vou ver se eu coloco os meus materiais aqui dentro, mas... Enfim, qualquer coisa eu vejo. Tô bem atrasado, gente. Deixa eu escolher uma roupa. Vocês acham que eu tô legal assim? Acho que não. Eu tenho que colocar uma coisa diferente. Hum... Eu acho que eu vou colocar uma camisa, gente. Hum... Acho que uma camisa, sabe? Tipo dessas aqui, ó. Será que vai ficar legal? Uma camisa assim, pretinha e essa coisa aqui mesmo. Pera aí, ó. Vou mudar de camisa. Vou colocar com essa aqui. Tá, gente. Coloquei o tênis também e coloquei essa camisa aqui. Eu acho que vai ficar legal. Mas enfim, o que importa mesmo é que eu tenho que arrumar os materiais. Apesar de eu achar que eu não vou usar, é melhor a gente sempre se prevenir, né? Então eu vou pegar aqui a minha mochilinha. Caramba, gente. Nunca faço o que eu faço, cara. Nunca cheguem atrasados com vocês. É muito importante sempre chegar no horário. Uma frase que eu aprendi com um amigo meu, que o nome dele é Kaiser, ele fala bem assim, ó. Sempre chegue uma hora adiantado, mas nunca um minuto atrasado. Uma frase muito importante. Bom, eu vou deixar aqui dentro mesmo. Caderno e apontador. Eu deixo aqui também. Bom, gente. Olha, eu vou terminar de arrumar minhas coisas aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Se você gostou, por favor, clica demais no like. Não se esquece de estourar esse vídeo de like. Se vocês querem que eu tente gravar dentro da minha escola, comenta aqui embaixo que eu vou tentar gravar pra vocês. Muito obrigado de verdade a todo mundo que assistiu esse vídeo, velho. Se você quiser ver um pouco da minha escola, eu vou mostrar lá no meu Instagram. É arrobajoãocaetano. Então não se esquece de me seguir lá. Porque eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dentro da minha escola. Pelo Instagram, eu acho que pelos stories eu consigo mostrar. Mas por câmera eu vou ter que pedir autorização pra eu poder postar no YouTube, tá? Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado de verdade a quem assistiu esse vídeo até o final, velho. Eu vejo vocês na manhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e tchau, tchau. Boa aula pra mim.